Sala dos professores é sempre assim, tem prova, tem café, tem professor pensando e olha só, estou aqui refletindo sobre a semana da responsabilidade social da FDSM e o tema justiça com as próprias mãos é um tema quente, é um tema que não para de aparecer na mídia. Teve o caso do menino que teve a sua testa tatuada, teve o caso do estuprador que foi espancado até a morte, teve o caso do filho que foi acorrentado na cama para que não consumisse droga. Esses temas são típicos do direito e quem sabe nós da Faculdade de Direito do Sul de Minas não poderemos te ajudar tanto no seu Enem quanto no vestibular da nossa faculdade. A grande dica é essa, o direito trabalha com uma ideia de balança, uma justa medida, a medida exata da responsabilidade. Então, se deixarmos com que a justiça seja realizada pelas próprias pessoas, pode ser que ocorra um desequilíbrio. Pense nisso, não deixe de curtir os nossos vídeos e acompanhe o nosso canal. Te espero, até mais!